No mês de outubro, Veste Casa, os preços estão super baixos. E só na Veste Casa, você sabe, né? Eu tenho o melhor de cama, mesa e banho pra você. Dá uma olhadinha nessa oferta. Olha que legal. Colcha, dupla face, casal ou solteiro. O que? Só isso? Só 20 reais? Gente, que barato, né? E a qualidade e preço que cabem no seu bolso, né? São várias estampas e cores pra deixar a sua cama ainda mais bonita e confortável. Sabe o que é o melhor? Todos os produtos são de fabricação própria. Vou até repetir pra você, porque, gente, tá barato, né? Colcha, dupla face, casal ou solteiro, só 20 reais. Esse preço tá bom demais, não aproveite. Entra no site agora, vestecasa.com.br, vestecasa.com.br e saiba qual loja tá mais pertinho de você. Ou pode comprar pelo site também, que é a Veste Casa, entrega aí onde você tiver. Legal, né? Super mês de outubro, Veste Casa. Só quem fabrica pode vender tão barato e com tanta qualidade. Acesse vestecasa.com.br e veja outras promoções também. Aproveite aí.